Amém? Achou aí João 3? Amém! Vamos lá! Jesus instrui Nicodemus acerca do novo nascimento Então vamos lá! Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, príncipe dos judeus E esse foi ter de noite com Jesus e disse Rabi, que quer dizer mestre Bem sabemos que és mestre vindo de Deus Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes Se Deus não for com ele Jesus respondeu e disse Na verdade, na verdade te digo Que aquele que não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Amém? Então aqui esse versículo Já quebra uma mentira mundana Um ditado popular que fala Que todos os caminhos levam a Deus Não, não é todo o caminho que leva a Deus Deus está no reino dele O reino de Deus é um reino espiritual Só entra no reino de Deus Quem deixar de ser matéria e passar a viver com o espiritual Aí disse Nicodemus Como pode? Isso chamou a atenção de Nicodemus Era um homem sábio, era um instrutor, estudioso da palavra Então mexendo com a curiosidade dele E ele pergunta Como pode um homem nascer sendo velho Porventura pode tornar a entrada no ventre da sua mãe Ele nascer, ele pergunta Jesus respondeu Na verdade, na verdade te digo Que aquele que não nascer da área do espírito Não pode entrar no reino de Deus Então ele, sendo estudioso da palavra de Deus Achava que sabia alguma coisa do reino do céu Ele poderia saber muitas coisas da escritura Muitas coisas da lei Dos profetas, dos reis, da história de Israel Mas do reino de Deus, do reino dos céus Ele não sabia o principal O principal, ele não sabia Daí ele pergunta Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Quer dizer Nascer de novo Não significa nascer novamente De maneira material De maneira carnal Porque lá no céu não vai ter carne O próprio Jesus explica Que lá no céu Seremos como anjos Amém? Amém Anjo Não tem homem, não tem mulher Só anjo É anjo Mas anjo não tem sexo Né? Então veja bem Foram questionar Jesus Jesus tinha um homem Ele casou E aí ele morreu Mas a lei de Moisés fala Que ele tem que ser honrado pelos irmãos Se ele não teve filho Se ele não teve filho com essa mulher Um dos irmãos tem que assumir ela E fazer um filho nela Para a memória do irmão celebrar É o costume da época lá Só que esse irmão Ele tinha mais cinco Ou mais seis Cinco Não importa Se você ele é bastante Aí o próximo assumiu E morreu O próximo assumiu E morreu O próximo assumiu E morreu E assim foi todos os irmãos Tentando Suscitar o primeiro que morreu Honrar o primeiro que morreu E nenhum conseguiu Dar a herança Todos morreram Aí eles vêm e perguntam para Jesus Qual Lá no céu Essa mulher vai ser esposa de qual deles? Perguntaram para Jesus Do primeiro Segundo Terceiro Quarto Do último E aí Jesus fala Lá no céu Essa mulher não vai ser esposa de ninguém Porque lá Não vai ter o ar A mulher vai ser o reino celestial Vai ser como o anjo Olha que interessante Né? Coisa de marido e mulher É coisa da terra É coisa da carne É coisa de quem nasceu da carne Né? É necessário o casamento? O casamento É abençoado por Deus? É abençoado por Deus Porém Enquanto estamos aqui com carne Na carne Precisamos já Nascer Da água E do espírito A água É o batismo A pessoa que aceita o batismo Entra lá na água Com água até o outro do peito E é submersa Ali ela está declarando Embora eu esteja no meu corpo de carne Embora eu dependa de arroz e feijão Eu dependa de cuidar dos médicos E de tudo que essa terra me ofereça Eu declaro Que a partir de agora Vou viver pela palavra Eu não vou Ter atitude Como a carne pede Minha carne vai pedir para ficar irado Mas eu vou rejeitar a vontade da minha carne Minha vontade vai pedir para eu Adulterar Prostituir Roupar Mentir Enganar Tudo que a carne pede As pessoas nascem Com a tendência Cada uma delas Né? E aí a gente vai rejeitar Vai rejeitar A bebida Vai rejeitar A troca Vai rejeitar O cigarro Vai rejeitar Encrenca Confusão Trapassa Tem muita coisa Que o mundo Proporciona Né? Mas que não compete a nós Então Jesus fala Você é muito inteligente Nicodemus Mas você não entende nada Do reino dos céus Aleluia Glória a Deus Versículo 6 O que é nascido da carne É carne O que é nascido do Espírito É Espírito É uma pessoa que se diz cristã E batizou Fielmente E se declara serva de Deus Ela tem que ser espiritual Não dá para ela batizar E continuar sendo carnal Né? O batismo Para ser válido Tem que ter O batismo do Espírito Santo Tem que ter O envolvimento com o poder de Deus Porque senão vira Um banho com água Né? Na capoeira Que é uma árvore marcial Tem batismo Outras religiões Tem batismo Né? Mas o que torna diferente O batismo bíblico Dos outros batismos Que a pessoa Quando batiza Entra nas águas É submersa Ela está renunciando Seus próprios desejos Suas próprias vontades E a partir de então Ela começa A viver pela fé A viver Pela palavra Pela promessa De um reino espiritual Pelo qual nós vamos morar Glória a Deus Versículo 7 Não te maravilhas De ter dito Necessário Dos renascer de novo O vento A sobra onde quer Ouve a sua voz Mas não sabe De onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele Que é nascido do Espírito O reino do céu Fica aonde Né? O vento vem da onde? O vento vai para onde? Ninguém sabe Só sente o vento Né? Ah, está indo para lá Mas vai parar aonde? Vai virar aonde? Vai subir aonde? Vai descer aonde? Vai descansar aonde? O primeiro Segundo Oi? Então O céu O pessoal fala É lá em cima Só que o ser humano Pega a minha água E vai lá em cima Mas chega A minha mãe de Deus Nunca Né? O homem fez A nave espacial Passa desse céu azul Sai do planeta Pisa na lua Mas chega A minha mãe de Deus Então A minha mãe de Deus Não se chega De forma mecânica Não se chega Com engenharia Não se chega Com tecnologia Não se chega Com dinheiro Nem com veículo Algum O reino de Deus Se chega Pela fé Porque Na verdade Ninguém Sabe aonde está O reino de Deus É para cima É para o lado É para baixo A gente quer que seja Para cima Olha para cima Vem 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 É Acima do cima Onde não se pode chegar Né? Glória a Deus Maravilha Versículo 9 Nicodemus respondeu e disse Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse Vamos ouvir aqui o texto Tu és mestre e Israel não sabe Na verdade Na verdade Te digo Que nós dizemos O que sabemos E testificamos O que vimos E não aceitarem O nosso testemunho Se vos falei das coisas terrestres E não crestes Como creireis Se vos falar das celestiais Ora Ninguém sumiu do céu Senão Que desceu do céu O filho do homem Que está No céu Então Jesus Ele é É tudo Ele é o rei dos erros O senhor É o senhor Glória a Deus Jesus é o que a minha verdade É a vida Jesus é o pão da vida Jesus é a luz do mundo Jesus é tudo Por quê? Porque ninguém foi pra lá Senão aquele que desceu Então Jesus sabe o caminho Ele mesmo afirma Eu sou o caminho Aleluia Então Pra entrar no céu É muito fácil Não precisa ser rico Não precisa ter carro Não precisa Tirar a militação Nem pagar imposto Não precisa nada disso Precisa Declarar Confessar Que Jesus Cristo É o seu senhor Glória a Deus Que Jesus Cristo É o seu único senhor Não tem outro Que vai salvar É A Bíblia fala Que não tem mulher Que salva Não tem homem Que salva Só tem Jesus Que salva E ele está falando Vocês não entendem Da terra Vai entender do céu Eu entendo Eu entendo Da terra E entendo do céu Por quê Porque é o fim de lá E a gente Glória a Deus Ele foi Crucificar O corpo Ressuscitou E voltou pra lá E foi preparado Já pra nós Glória a Deus Aí ele fala Que não condenasse o mundo Amaram mais as trevas Do que a luz Porque as suas obras Eram más Porque todo aquele Que faz o mal Aborrece a luz E não vem pra luz Para que as suas obras Não sejam reprovadas Mas quem pratica a verdade Vem para a luz Afim de que as suas obras Sejam manifestas Porque são feitas Em Deus Né Então Jesus é a luz Jesus é o caminho Ele veio pro mundo Se apresentou E falou Me aceite Me reconheça Porque é só fazendo isso Que vai pra esse rende espiritual Mas as pessoas Não reconheceram Jesus E ao não reconhecer ele Amaram mais as trevas Amaram mais a terra A carne Né Por que que não reconheceram Jesus? Porque Jesus não veio vestido Vestido com mantos reais Não veio com coroa de ouro Ele não veio montado Num cavalo Numa galada Galazão Branco lindão Né Não veio É Ali cheia de dissúditos Perguntaram pra ele certa vez Se tu é rei Cadê teu exército? Aí ele falou Pode ter certeza Que eu tenho um exército Mas o meu exército Não é desse rei O meu exército É lá Celestial Né Quando foram prender Jesus Pedro saca a espada E corta a orelha De um soldado Jesus cola a orelha E fala Pedro Se eu quisesse Legiões de anjos Estariam aqui Aleluia A Bíblia fala Que um anjo Matou mais de 100 mil homens Um E legiões de anjos Quem pode com legiões de anjos Quando falaram Quem é Jesus Jesus fala Sou eu Na hora que foram prender Na hora que ele for Sou eu Todos os soldados Caíram no chão Só que Jesus Fala Sou eu Jesus não precisava Nem De anjo Pra defender ele Ele por si só Que acalma o vento Que acalma a tempestade Poderia destruir Todo o exército romano Todos os escribas Fariseus Saduceus Né E ele fala Olha Não sou eu Que vou condenar Ninguém Eu não condeno Ninguém A pessoa Quando não me reconhece Ela se condena Sozinha Não é É igual É É o governo Que prende o povo Não Não A pessoa Quando vai Roupa A pessoa Quando vai Mata Ela Por si só Se colocou Na cadeia Tá entendendo Quem Desobedece A lei da terra Ele mesmo Se coloca Na mão Do juiz Pra ser condenado Quem desobedece Além dos céus Ele mesmo Tá se lançando No inferno Não vai ter conversa Hoje É tempo de misericórdia Hoje é tempo Do amor Hoje é tempo Da paz Hoje é tempo De reconciliação Hoje é tempo De vida De alegria Ainda dá tempo De tudo Dá tempo De se arrepender Dá tempo De se humilhar Dá tempo De buscar perdão Dá tempo De buscar a cura Dá tempo De buscar o Espírito Santo Mas amanhã Pode ser Que não dê mais Porque quando Jesus voltar Que falou Cheguei Agora eu vou separar Os bons dos malos Não tem mais volta O tempo A pessoa teve De hoje Pra trás De hoje Pra ontem De domingo Passado Pra sexta Quinta Quarta Esse foi o tempo Um ano Pra trás Dois anos Pra trás Três Dez anos Pra trás Daqui pra amanhã Pode ser Que não tenha mais tempo Então Jesus está dizendo Bem claramente Aqui Aquele que faz Que ama E pratica A maldade Não vem pra luz Não vem pra palavra Sabe por quê? Porque a palavra Ela fala pra ele Se você está errado E a pessoa Que está errada Não gosta de ouvir Que está errada A pessoa fica lá Nas trevas Por quê? Porque nas trevas Ela tem apoio O que bebe Encontra apoio No que está Nas trevas Lá Quem está Na escuridão Vive na escuridão Encontra apoio Para permanecer Na escuridão Mas quem está Na escuridão E chega Na palavra Chega na luz Chega perante Jesus Ele imediatamente É convidado Permanecer na luz Sair das trevas Abandonar o mundo Abandonar Constituição Dutero Fornicação Idolatria Feitiçaria Bruxaria Rebeldia Tudo isso aí Jesus convida Larga Vem pra cá Vem pro amor Vem pra Quietude de alma Glória Vem pra benignidade Bondade Temperança Tem prosperidade Aqui sim Tem multiplicação Aqui tem tudo Basta você acreditar Basta você dar lugar Então é bem possível A pessoa Batizar Viveu Tempos de alegria No Espírito Santo De Deus Mas Em épocas Com pandemia Em épocas Quando a pessoa Sentra na hora Dos escarnecedores Em épocas Em que a pessoa Deixa de exercitar A fé Ela Pode voltar Para as trevas Amém? Amém Aleluia Então eu vou ler aqui João 6 Glória a Deus 22 Tá? Eu vou ler aqui E aí eu vou passar A mensagem de eles ao lento Abençoar Jesus é o pão da vida Para os Glória a Deus Então a pessoa que Nasce da água do Espírito Que reconhece Jesus Como caminho A verdade A vida Que reconhece Jesus Como o único Que desceu O único Que voltou O único Que pode levar Para lá Física Não revela Cálculos matemáticos Não revelam O caminho Para o céu Geografia Mapa Bússola Radar GPS Nada disso Te leva Para o céu Você pode até Digitar no GPS Do celular Céu Ele vai mostrar O céu Para você ir Mas não é O céu do céu O céu de Deus Amém? Você vai chegar É a lula Mas não é O lugar Que Jesus Preparou Por quê? Porque só Jesus Sabe qual é Esse lugar Amém? Então vamos ler aqui João 6 22 Jesus é o pão Da vida Para os que creem No dia seguinte A multidão Que estava No outro lado Do mar Vendo que Não havia ali Mais do que Um barquinho E que Jesus Não entrou Com seus discípulos Naquele barco Mas que os seus discípulos Tinham ido só Contudo Outros barquinhos Vieram de Tiberia Desperto do lugar Onde comeram o pão Havendo o Senhor Dado graças Vendo pois A multidão Que Jesus Não estava ali E os seus discípulos Entraram Eles também No barco E foram a Cafarnaum Em busca de Jesus E achando No outro lado Do mar Disseram Rabi Quando chegou aqui Jesus respondeu Na verdade Na verdade Vos digo Que vos cai Não pelos sinais Que viste Mas porque Comeu pão E vos saciastes Eles foram Encontrar Jesus Ali Não foi pelo Sinal De cura De libertação De demônio Que foi queimado Né Eles foram lá Para comer pão Para comer De graça Comer na faixa Olha só Até hoje Qualquer lugar Que tiver um Né Vai ter um Suar Vai ter um Negócio ali Vai lá Né Quantas vezes A gente vê o pessoal Entregando sopão Comida para o pessoal Morador em situação De rua Que eles cheiriam Passa assim Até eu tenho vontade De graça Dá vontade De entrar na filha E falar Me dá um Desse aí também Não é Dá vontade Então Eles aqui Falaram Jesus Oi Jesus Você está aí Nós viemos te ver Aí Jesus Na hora Vocês vieram Me ver Não foi por causa Da pregação Da palavra Não foi por causa Da pregação Da palavra Vocês vieram Me ver Não foi para Entrar no reino Do céu Olha que coisa Brava Foi porque Comeu pão De graça Lá E quer comer De novo Aqui Aí ele Começa a falar De pão Presta atenção Mas não é o pão De trigo Não é o pão Da padaria Não é o pão Que a irmã Lucha faz Gostoso Não é o pão Que a irmã Helena faz Para nós Tomar café Não é Entende? Olha o que Que Jesus Fala aqui Versículo 27 Trabalhei Pela comida Trabalhei Não pela comida Que perece Mas Mas Pela comida Que permanece Para a vida Eterna A qual O filho do homem Fus dará Porque A este o pai Deus O selou Disseram Pois Que faremos Para executar A obra de Deus O povo ainda perguntava Mostrando que estava Interessado Jesus respondeu A obra de Deus É essa Que creia Naquele Que ele viu O que é Fazer a obra De Deus? Crer Naquele Que ele viu Está escrito aqui Amém? Amém Então a pessoa Quer fazer a obra De Deus Mas não crê Nesse Jesus A pessoa A pessoa Acha Que fazer a obra De Deus É dar Cobertor Só dar O cobertor Os espíritas Fazem isso Budistas Fazem isso Muitas religiões Fazem isso Muitas crenças Até eu Dá comida Para quem Não tem comida E o até eu Não crê em nada Mas é aqui Jesus está falando Creia naquele Que Deus enviou Quem que Deus Enviou? Jesus Disseram Pois O povo Oh Que sinal O senhor O senhor faz Para que a gente Creia Em ti O que você Vai operar? Foram lá Para comer pão E para ver show É legal Ver uma coisa Diferente Que ninguém faz Vai ter um Mago Para ir na esquina Se eu não tiver Fazendo nada A gente vai ter O homem lá Fazendo mágica Ah vai ter O homem fazendo Malabarismo Está andando na bicicleta Com uma roda só Tem uma coisa Que fazer? Não Então vamos lá Ver o homem Andando na bicicleta É para nós buscar Não Tá Pode beber Pode Você me entende? Estou pregando Pessoal Então pessoal Aí Foram lá Porque eles queriam ver O cego Enxergar Eles falaram Já que você não vai dar pão Para nós Vai dar alguma coisa Diferente Para nós ver Que ele achou Aí eles falam Nossos pais Comeram maná No deserto Como está escrito Deus Deu-lhe É comer o pão Do céu Então Eles pediam O senhor E ficavam Eu quero pão Dá maná Eu quero comer Né Disse Jesus Na verdade Na verdade Vos digo Que Moisés Não vos deu pão Mas foi o meu pai Que vos dá O pão verdadeiro Que vem do céu Eles falavam Foi Moisés Que deu Moisés não deu nada Moisés nem sabia Que podia descer Pão do céu Na hora que o povo Começou a clamar E falava A gente vai morrer Moisés Por que você tirou A gente do Egito Era melhor ali Que ser escravo Moisés chega e ora Deus O que que eu faço Aí Deus fala Fica quieto Amanhã Pela manhã Olha aí Que vai ter um monte de pão Espalhado pelo chão É o maná Que eu vou mandar Moisés orou Quem está aqui Pode orar também Moisés pediu Quem está aqui Pode pedir também E o Deus de Moisés O Deus Que enviou O seu filho Jesus Vai ouvir a tua oração Aleluia Glória a Deus Versículo 33 Porque o pão de Deus É aquele que desce Do céu E dá a vida Pelo mundo Disseram pois Dar sempre desse pão Eles achando Que era o pão da terra Igual que poderes Pensando E voltar Para o ventre da mãe É lá Muita gente pensa O que? Nas bênçãos Sou da terra Esquece da celestial E Jesus fala Eu Ele fala Claramente Eu sou O pão da vida Aquele que vem a mim Não terá fome Quem crê em mim Nunca terá sede Mas já vos diz Que também Vós me viste Contudo não credes Tudo que o pai me dá Virá a mim E o que vem a mim De maneira nenhuma Não saia fora Porque eu desci do céu Não para fazer a minha vontade Mas para fazer a vontade Daquele que me enviou E a vontade do pai Que me enviou É esta Que nenhum de todos aqueles Que me deu Se perca Mas que o ressuscite No último dia Porquanto A vontade daquele Que me enviou É esta Que todo aquele Que me enviou Filho E crê nele Tenha vida eterna E eu ressuscitarei No último dia Jesus abre Abre o verbo E fala Não vai ter pão De trigo Mas não É eu mesmo Eu sou o pão Aí Quando ele fala Que ele é o pão Olha o que o povo fala Versículo 41 Começa a murmurar Reclamar Pois dele Os judeus Porque disseram Eu sou o pão Que desceu do céu E diziam Não é ele Jesus O filho do José Conde o pai E mãe Nós conhecemos Como que ele fala Que desceu do céu Jesus responde Para de murmurar Entre vós Ninguém pode vir a mim Se o pai Que me enviou Não o trouxer E eu ressuscitarei No último dia Está escrito Nos profetas Serão ensinados Por Deus Portanto Todo aquele Que do pai Ouvir Aprendeu Vem Não que alguém Visse o pai A não ser aquele Que é de Deus Este tem visto o pai Então Jesus está falando Pega as profecias E fala Vocês estão sendo ensinados Pelo próprio Deus Filho de gato É gato Filho de cachorro É cachorro Não é? Filho de Deus É o que? É Deus Então Jesus Filho de Deus Deus Estava ensinando O povo E o povo Reclamando Eles fazendo o creio E eles ainda duvidando Nasceu A gente conhece José A gente conhece Maria Dois comedores De alas e feijão O carpinteiro Um homem pobre Um homem simples Como é que ele fala Que desceu do céu? Né? Aleluia Glória a Deus Louvado seja o nome Doce Senhor Jesus Maravilha Versículo 47 Na verdade Na verdade Eu vos digo Que aquele que crê Em Jesus Tem a vida eterna Aí ele fala Eu sou o pão da vida Vossos pais Comeram Manai morrendo Esse é o pão Que desce do céu Para que o que dele Comer não morra Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém comer Desse pão Viverá para sempre E o pão que eu der É a minha carne Que eu darei Pela vida do mundo E os judeus Disputavam entre si Dizendo Como nos pode dar Essa sua carne E comer Jesus disse Na verdade Na verdade Nos digo Se não comem a carne Do filho do homem Não vender o teu sangue Não terei vida em vós Quem come a minha carne Bebe o meu sangue Que tenha a vida eterna E eu ressuscitarei No último dia Porque a minha carne Verdadeiramente é comida E o meu sangue Verdadeiramente é bebida Quem come a minha carne Bebe o meu sangue E permanece em mim E eu nele Assim como o Pai Que vive Me enviou Eu vivo pelo Pai Assim Quem de mim se alimenta Também viverá por mim Então Jesus está ali falando Eu sou Deus Você não se alimentar Não é Do pão perecido É de mim mesmo Amém Amém Pergunta boa Não é não Como é que se alimenta De Deus Deus é carne Não Então fazendo um churrasquinho Dá para se alimentar De Deus Fazendo uma lasanha Abençoada Dá para se alimentar De Deus Feijoada Não Se ele é espírito Para se alimentar De Deus Somente em espírito Quem ora Se alimenta De Deus Glória a Deus Quem adora Se alimenta De Deus Quem está em comunhão Se alimenta De Deus Glória a Deus Nesta manhã Vocês estão se alimentando De Deus Glória a Deus Nesta manhã Vocês estão comendo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus João 15 Jesus fala Vós estáis limpos Pela palavra Glória Vocês estão se limpando Do mundo Vocês estão se limpando De pecado Vocês estão se limpando Das coisas da terra Só de ouvir Essa palavra Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Maravilha Versículo 57 Assim como o Pai Que vive Me enviou E eu vivo pelo Pai Assim quem de mim Se alimenta Vive por mim Uma pessoa que fala Que é grande Que é cristã Mas Não lembra de Jesus Não está vivendo Por Jesus Uma pessoa Que se diz Nascida Da ação do Espírito Mas Não ora Uma vez No dia em casa Não é um versículo Não ouve Uma palavra de Deus Essa pessoa Vive por Jesus Não vive Amém Igreja Amém Aí ele vai ligar A TV Não procura um culto Lá para assistir Vai ligar O rádio Não ouve Uma pregação Nem um louvor No rádio Tudo dela É terra É futebol É masterchef É novela É filme É não sei o que É tudo terra Não dá para fazer Uma coisa Se omitir a outra Você pode Se divertir Na terra Mas não pode Se abster De Jesus Das coisas De Jesus Versículo 60 Diz aqui Muitos Pois Dos seus discípulos Ouvindo A pregação De Jesus Disseram Duro É este discurso Quem pode Ouvir Amém Amém O que que aconteceu Nenhum povo Se converter Foram embora Largaram Jesus Que eles queriam O pão da terra Não o pão espiritual Eles queriam Encher a barriga Não a alma Eles queriam Saciar o ventre Não o coração Com a palavra E o poder Do Espírito Santo Glória a Deus Aí Aqueles que se diziam Discípulos Falam Não Isso é muito duro Isso é muito difícil Para nós Não Para nós mudar Tchau Aí ficou Quem Só os doze Vocês leiam Esta aqui Depois vocês vão ver Ficou Só os doze Aí Jesus Olha para os doze E fala Sabe o que O que que é Que estão olhando Para mim Pode ir embora Já foi todo mundo É você também Se vocês não querem Largar o mundo Para me seguir Também não quero vocês Vai embora E aí Pedro Fala Não Para onde iremos Se só o Senhor Tem a palavra De vida eterna Para onde iremos Se só o Senhor É o caminho Que vai Para o Reino Do Céu Glória a Deus Nós vamos contigo Aonde o Senhor Fui Jesus Aí Jesus Fala Então Pega a tua cruz Nega a si mesmo E me siga E palmas para Jesus Vocês que estão Estão nessa manhã Podiam estar fazendo Mil coisas Da terra Mas Por uma hora e meia Tuas Largaram as coisas Da terra Vocês tem Quantas horas na semana 24 horas no dia 7 x 4 28 7 x 2 14 168 horas na semana 168 horas na semana Duas horas Vocês tiraram Para adorar a Deus Glória a Deus 166 horas Vocês tiraram Tudo da terra A não ser aquele Que na semana Teve uma hora de louvor Então foi 165 horas Da terra Mas se todo dia Você fez alguma coisa Para Deus Uma horinha Para Deus Você viveu 162 horas Para a terra 150 horas Para a terra E 7 horas 10 horas da semana Para as coisas do céu Glória Amém Igreja Então com a igreja Vamos receber Mensageiros Aorim Que vai Abençoar Celebrar a Santa Ceia Mais palmas para Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém Vamos louvar Vamos louvar 39 39 É Glória a Deus Vamos louvar Bendito seja o Cordeiro Que na cruz Por nós Pai Seu Bendito seja O Seu sangue Que por nós Alelui Liberteu Eu Exerci sangue Lavado Como Paz que Tram Avação Os pecadores Evidos Que Perante Seu Deus Já Está Amém 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 Amor mais que a neve Amor mais que a neve Sim, nesse sangue obrado Mais alto que a neve ser Quão espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Ó, quão profundas as chagas Que nos provam quanto ele amou Vê nessa chagra a escureza Para o maior pecador Pois que mais alto que a neve O teu sangue os torna, Senhor Amor mais que a neve Amor mais que a neve Sim, nesse sangue obrado Mais alto que a neve ser Se nós a te confessarmos Recebemos na tua luz Tu não somente perdoa Purificas também, ó Jesus Sim, em todo pecado Que maravilha de amor Pois que mais alto que a neve O teu sangue os torna, Senhor Amor mais que a neve Amor mais que a neve Sim, nesse sangue os torna, Senhor Mais alto que a neve ser Amém Amém, irmãos? Amém Está aqui, ó O pão sem fermento Nós vamos apresentar a Deus E este pão Vai simbolizar aqui o corpo De Jesus Levante as mãos Senhor grande Deus Pai Em nome de Jesus Nós o abençoamos Aqui este pão Nós declaramos Que este pão A partir de agora Será o teu corpo Meu Deus Em nome de Jesus Olha aqui O corpo de Jesus Logo após Ele louvou o Senhor Deu graças A Deus E partiu Está aqui Glória É o meu corpo Partido entre vós Palmas para Jesus Está aqui o suco da uva É Senhor Em nome de Jesus Apresentamos Em duas mãos Aqui o suco da uva Pai E pedimos ao Senhor Nesta hora Pai Em nome de Jesus Pai Aqui se tornará O sangue De Jesus Cristo O teu filho Está aqui O sangue De Jesus Cristo Selado Com o seu sangue A nova aliança Entre o homem E Deus Apresentamos Apresentamos Aqui este óleo Pedimos Para que o Senhor Derrame da tua graça Pois tudo Que apresentava a ti É santificado Pai E este óleo A partir da nossa Glória É santos Glória Um gino Pai Para nos orgir E com certeza As infernidades Ser curada Em nome de Jesus Está aqui Óleo Santo Aplauda Aplauda Aplausos 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 Pega as mãos Para cá Irmãos Vamos pedir perdão Ao Senhor Glória Quem pecou Quem está em pecado Fala bem Diz a Bíblia Fala assim Aquele que disser Que não está em pecado Que não tem pecado Ao mesmo A hora Já está pecando Aleluia Deus Oramos Deus E pedimos ao Senhor Ajuda Perdoa-nos Pai Porque somos pecadores Somos falhos Pecamos Olhar No ver No falar No pensar No fazer No deixar de fazer Meu Deus Pensando Sonhando Dormindo Somos carne A carne É falha A carne É pecadores Mas o Senhor É Deus Aleluia Capaz da força E graça De operar Com grandes obras E maravilhas Aleluia Glória a Deus Dá para cantar Mais um hino Aí, né? Maravilha Vamos ao vosso desejo O Cristo já nos preparou O manjar Que nos comprou E agora Nos convida A ser Com o seu Este alma Que de graça Deus te dá Vem Claritos Mando a alma Saciar Vem Sear O mestre Chama Vem Sear Mesmo Hoje Tu te pode Saciar Vem Pouco Os pães Contiplicou Água Em Vinho Transformou Vem Camino Tu A Jesus Vencerá Vem Discir Fus A voltar Sem Os peixes Apanhar Mas Jesus Os Manda Outra vez partir, e ao tornar a praia então, vem o fogo, o peixe e o fão, é Jesus que os convida a ser a vir, vencerá o mestre, chama, vencerá, mesmo hoje tu te pode saciar, poucos pães notificou, água e vinho transformou, vem farindo a Jesus, vencerá, quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele lá, e também dá vida ao pão, que nos traz consolação, Deus quer tudo preparar, já está, vencerá o mestre, chama, vencerá, mesmo hoje tu te pode saciar, pouco pães notificou, água e vinho transformou, vem farindo a Jesus, vencerá, breve Cristo vai descer, e a noiva receber, seu lugar ao lado do Senhor Jesus, quem a fome suportou, e a sede já passou, lá no céu irá ser a bênção da luz, vem farindo a Jesus, vencerá, vencerá o mestre, chama, vencerá, mesmo hoje tu te pode saciar, pouco pães notificou, água e vinho transformou, vem farindo a Jesus, vencerá, Glória a Deus, 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 estamos te aguardando, irmão Isaúlino, glória a Deus, Madre, glória a Deus, podemos comer, glória a Deus, glória a Deus, pode ser, Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Poder. Tomar o sangue do Senhor. Só tomar o sangue do Senhor. Glória a Deus. Fiquem de pé para eu agradecer a Deus. Vida a ceia. Senhor, grande Deus e Pai, que damos graças a Deus em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa vez, por essa vitória. O abençoado de perto e de longe, os que estão aqui na tua casa, os que estão em seu lar, também na tua vida. Eu te exalto, o seu poder, a sua glória, e na beleza da tua sangue, a tua vitória. Pai eterno, ajuda a nós, meu Pai, para que no próximo mês, Pai, possamos, glória a Deus, 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 glória a Deus. Se essa for a minha E a tua última ceia A primeira ceia vai ser lá no céu Com Jesus Com a igreja Pode ser uma ideia Deus abençoe Fale graças a Deus Graças a Deus que vocês vieram O anjo de Deus tocou Nos vossos corações Como Jesus falou assim Pega a tua cruz e siga Qual é a cruz? As nossas dificuldades Que vem dia a dia Nós temos a ocupação Mas negar a dificuldade E aceitar a palavra Então saiu a irmã Helena Que graças a Deus Eu Não quero saber Você nem ouviu o professor com a irmã Maria Lúcia Não é? Já acho que é impossível Então É assim E aí veio Graças a Deus que o Espírito Santo trouxe ela Também ela estava pensando na irmã E ela é Ela não é muito craque e cego lá E como que eu digo para ela? Aí o Espírito Santo foi lá e Tum Tocou no coração Vá E veio Está lá onde veio Lá de Já foi o meu tomo? Leandro 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 Longe Tal Leandro Que veio Trouxe A voz E as crianças Leandro Traz para receber Pensa também Para quando a mãe Que está trabalhando Que a mãe Ó irmão Deus tem feito Uma grande obra Nesta família Na casa do Leandro Ele aceitou Jesus De verdade Verdadeira Que ele vinha Trazir a avó Mas dizia assim Eu vou cortar o cabelo Eu vou fazer o ativo Meu Deus do céu Isso faz anos Eu vou dizer Leandro Faça isso Faça Tudo E venha Para a casa de Deus Fique assistindo O culto A ceia Aí no começo Trazado Ele veio E assistiu O culto Todinho A ceia E agora E a esposa Vem também Mas Deus Abriu as portas Irmão Que preparou Até serviço Para a esposa Está trabalhando Ó Ó Com a mente Não é Mas só que A folga dela É só de limpar Mas glória a Deus Então Traz as crianças E vem também Para quando ela chegar Ela receber A luz do Espírito Santo Boa glória Que é uma coisa invisível Que é uma coisa invisível Quando o mensageiro Menos falou Que muitos acham Que o céu Para chegar Assim é onde é a morte É rápido Aqui Não Achá-lo Só quem tem É Jesus E a luz do céu Não é para se ver De olho Normal É olho espiritual É pela fé Então Então a luz Então a luz de Deus Vem Vai com você E as crianças Vai levando A luz de Deus Você não vai vendo As crianças A luz pegando fogo Não é Não é A luz do Espírito Santo É invisível É uma força Invisível Que controla O nosso coração E controla O nosso pensamento Né Quando está escrito lá É em Jeremias Dezessete Que o coração Do ser humano É enganoso E outra coisa E é perfeito Aí vem o Espírito Santo E purifica o coração Aí fica uma ovelha Quebrantada Quebrantada quer dizer Que aceita todo o temporal Vem chuva Ô Jesus Que benção Que água suave Não é Então a maior água Da vida Para o nosso Para a nossa vida É Jesus Jesus disse assim Eu sou A água viva Não é Fale graças a Deus Nós estamos É Tivemos uma ótima É Ceia Né Porque ele trouxe suas ofertas É Vocês colocam Aqui O velório A sua oferta E E só alegria Você Nós vamos ter Uma ótima Uma ótima Semana Mês Né Quem me achou O anjo de Deus Trouxe Esse mesmo anjo Vai levar Vai abençoar Todos que Viver ao lado Né É O irmão Leandro Vai ter uma Semana Maravilhosa É No serviço Né Vou apresentar agora O seu Jesus Aleluia Deus Bendita o seu poder Pai Pai Maravilhosa É Maravilhosa Nove Meia Glória a Deus Né Fale graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Senhor Jesus Neste momento Senhor Jesus Tu olha A menor Oferta Como tu Senhor Jesus Olhou A oferta Da viúva Que deu A única Moeda E foi Ela que Foi apresentada Como uma das Maiores Ofertas Porque ela deu Aquilo que Restava Só tinha A única O único dinheiro Era aquela Oferta E muitos Que tinham Bastante Deu o que sobrou E ela não Deu o que tinha E assim Senhor Jesus Tu abençoou Abençoou também Essas ofertas Aqui Elas do Pai Do Filho Jesus Santo Assim como tu O Senhor Jesus Multiplicou Os pães E os peixes Multiplica A nossa fé A nossa coragem A nossa paciência Para nós Suportar Tudo o que Viesse De bom E de ruim Em nome do Pai Do Filho E Deus Dizemos Amém Glória a Deus Fale graças a Deus Graças a Deus Quem vai Para casa feliz Fala eu 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 vou Eu vou Lugir Vai lá E Deus Olha Eu vou Lugir Eu vou Lugir Você Como O 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 Quem chega por último recebe a decisão. Vamos já, vamos já o mensageiro aqui. Termina, já terminou já, Ederson? Olha, graças a Deus. Amém? Fala assim, ó. Que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo está sobre nós. Que a graça permaneça hoje, amanhã, para todos sempre. Amém. A palavra para Jesus. Amém, irmã Lúcia Paiva. Deus te abençoe. O mês que vem vai ter um acervo, mas vai ser no final do mês. Quem tem zero lá, aí eu falo para eles, se quiser lá. É, no final do mês. Porque eu fiz a vida bem direita, mas vai ser no final do mês. Lá no dia. Acho que é o trinta e último. Pronto. Porque eu vou passar por aqui, vou para São Paulo. Amém. Passei, irmãos. Deus abençoe. Eu deixo a bagagem aqui, né? E vou para São Paulo. Aí vou lá para o monte. Aquele monte que é, irmã Lúcia, irmã Lúcia. Aí, irmã. Aí, irmã. Aí, ali. Deus te abençoe.